Ó, dentro do próprio WhatsApp é possível você gravar um pequeno videozinho, uma coisa espontânea. Pensa assim, pra você falar alguma coisa pra alguém, enviar um áudio, você faz o que? Você toca no microfone, segura e fala, por exemplo, oi, bom dia, que seu dia seja lindo e blá blá blá. Aí você envia isso. Existe uma maneira de você gravar um videozinho aqui falando a mesma coisa, só que ao invés de sair apenas seu áudio, pegar o seu rosto também. Como que você faz isso? Você vai tocar o dedo nessa câmera aqui, olha, mas não é tocar o dedo rápido não. Porque quando você toca o dedo, ele habilita a câmera, não é isso. Você vai tocar o dedo na câmera e vai ficar segurando, como se você fosse mandar um áudio. E vai acontecer isso daqui, olha. 3, 2, 1, começou a gravar. Oi, bom dia, que você tenha um excelente dia, blá blá blá. E aí você tira o dedo e pronto. Esse videozinho é enviado. Não sei se você já viu alguma coisa do tipo assim. E aí, a pessoa que receber vai tocar o dedo no vídeo e vai poder ouvir o que você tá falando. Beleza? Então assim, é uma coisa que dá pra fazer aqui e talvez faça sentido pra você que envia muitos áudios e quer, né, tipo, deixar algo mais pessoal, algo mais próximo. Ao invés de mandar apenas um simples áudio, mandar esse videozinho direto. Beleza? Beleza? Beleza?